A gente fica aí com a Itália. Eu abro agora para perguntas, convido os palestrantes e o pessoal da comunidade que diz Brasil, acho que o Arturo já foi embora, se quiser vir aqui à frente também, caso tenha alguma pergunta. Então nós estamos abertos para essa nossa reunião ágil, se todos quiserem ficar abertos para perguntas. Boa tarde. Meu nome é Ana Luísa, eu sou lá da Coordenação Geral de Proteção do ICMBio. E minha pergunta é para o pessoal do CIPAM. No caso, a gente é consumidor direto dos alertas de desmatamento do INPE. E o Alex falou um bocado sobre a construção da solução da necessidade de vocês, mas eu queria saber sobre o produto final, se os alertas de desmatamento com base nas imagens de radar já estão sendo produzidos, já estão sendo divulgados, como e onde eu posso acessar esses dados. Os alertas ainda não estão sendo produzidos, nós estamos iniciando esse processo de mapeamento, ainda estamos em uma fase, podemos dizer, de testes ainda, recebemos um grande lote de imagens, e isso está sendo processado, e agora em outubro, a gente vai fazer uma nova solicitação, e aí sim começar para valer a análise do desmatamento. Esse dado não vai ser divulgado direto no site, o nosso acordo é passar para o IBAMA, e aí depois, depois de um tempo que vai ter essa divulgação. Então, se vocês também precisam, que eu acredito que sim, acho que a gente tem que fazer um contato para essa informação ir direto para vocês. Só uma complementação em relação à divulgação do dado. O atual ministro do meio ambiente tem uma visão diferente, e é possível que o dado seja, da gestão anterior, e é possível que esse dado seja disponibilizado em tempo quase real, talvez não no momento inicial em que o produto ainda vai estar sendo testado, e talvez ainda tenha alguns ajustes a serem feitos, mas a postura do atual ministro é de transparência total em relação aos dados de desmatamento. Mais alguma pergunta? Oi, Carita, da SPU, para a comunidade QGIS Brasil. Não ficou claro para mim se a comunidade tem uma ligação institucional com a UFSC ou não, se ela é uma organização diferente, e se tem, eu vou procurar o professor Arthur, depois daqui, se a comunidade tem algum projeto formal com alguma instituição pública, algum projeto para entregar um produto, alguma coisa nesse sentido. Bom, como o Arthur apresentou, na verdade, a comunidade é muito além de nós que estamos aqui representando. Então, no cerne da sua pergunta, o vínculo da comunidade com instituições públicas, no caso da Universidade do Arthur, ele tem esse vínculo, ele lutou por ter esse projeto de pesquisa, e o produto que ele propõe de entregar já está evoluindo, mas, a princípio, era a tradução da interface gráfica e também dos materiais de divulgação, como manuais técnicos do software, porque a ideia é justamente democratizar. E é sempre bem-vindo qualquer outro tipo de vinculação. É claro que a pessoa dessas instituições é que precisam se propor como tal. Como ele comentou, a gente não tem nenhuma formalização no sentido de pessoa jurídica, são metas que a gente tem e que, por ser um grupo grande e por termos diferentes conhecimentos, a gente vai dando passos e aprendizados e se articulando. Então, nesse sentido, o Arthur é um ponto de contato, mas a gente sabe que tem outras instituições que têm laboratório de software livre, a Universidade do Paraná, se não me engano, e que também pode ser um outro ponto de contato. E a ideia é justamente agregar cada vez mais usuários, desenvolvedores e também pessoas que estejam dispostas a articular proativamente, institucionalmente também, trazendo à instituição. E esse é um desafio que a gente já tem em mente, mas que ainda é uma coisa a ser trabalhada, melhor trabalhada. Obrigado. Miranda, Polícia Federal. Queria fazer uma pergunta para o Alex. Você lembra de mim, Alex? Ah, leva trote. Eu queria primeiramente dar os parabéns pelo esforço que você fez aí na integração. Te dizer que eu passei por vários passos muito parecidos com você, eu também tenho os e-mails do suporte da Esri, do troca-troca que a gente fez lá. E eu queria saber, depois da sua experiência que você teve aí, da integração do catálogo do Quantum GIS, com o catálogo do ArcGIS, se você tem algum sentimento seu, o que você acha que seria melhor fazer? Você acha que seria melhor usar o ArcGIS de outra forma, tirar essa ideia de lá, ou você acha que é melhor tirar esse catálogo de dentro do banco e colocar, assim, o catálogo do Quantum GIS, o catálogo do ArcGIS e colocar um catálogo como se fosse um geonetwork, alguma coisa assim, subir uma camada. Você já estudou alguma coisa sobre isso? Já chegou nessa parte ou não? É aquela parte de divulgação, né? Então, você já pensou em subir um nível para subir para a web? E hoje, o que você sente? Você acha que tem que tirar alguma dessas coisas aí? Ou você acha que tem que deixar essa integração do jeito que está? Bom, o esquema SDE ali, na minha opinião, para você manter os dados abertos e trabalhar com as duas ferramentas ao mesmo tempo, por exemplo, usando o versionamento, torna-se inviável. A própria solução de usar só o ArcGIS, por aquele fato ali de você não conseguir ficar preso a só gerir o seu dado, só pela plataforma do ArcGIS, remover camadas e tal, aquilo ali eu acho um impeditivo. E eu não recomendo, no estágio que está hoje o desenvolvimento dessa integração, quem quer manter os dados abertos, usar essa integração com o ArcGIS. A ferramenta, a gente sabe, é uma ferramenta muito boa, o ArcGIS é uma ferramenta muito boa, dá para fazer outras coisas que só visualização e geração de alguns outros produtos, raster, por exemplo, usando o ArcGIS, mas usar para produzir dados vetoriais, a experiência que eu tive é, recomendo usar o ArcGIS, com a atual solução que a ESRI disponibiliza. Então, na visão deles, essa é a arquitetura, o design deles para o curto prazo, e não vão mudar. Então, por isso, essa foi a minha recomendação, e o órgão adotou a recomendação que eu dei. Eu queria comentar sobre isso, até porque a gente pensou, durante um tempo, em manter um ambiente híbrido. E a solução, talvez, mais apropriada que a gente imaginou, foi de manter dois bancos sincronizados, para os usuários do ArcGIS conectando em um, e para os usuários do QGIS conectando em outro. Mas é lógico que também é gambiarra, e hoje a gente já não usa mais o esquema SDE no banco, e está usando as conexões apenas pelo QGIS. Eu não sei se o colega da ANA vai comentar na palestra dele, mas parece que eles tiveram algum problema também dessa conexão do ArcGIS com o PostGIS, PostGRI, no momento de produzir informação vetorial. E acabaram, então, buscando uma solução, mas eu vou deixar para ele falar isso na palestra dele. Eu queria fazer a pergunta, no conjunto, para os três participantes, porque eu sou usuário de geobossamento há 17 anos, e sempre trabalhei com software proprietário, por facilidades que oferecem esses recursos. e nós estamos tentando mudar um pouco essa característica para a gente não ficar dependendo de empresa. Eu gostaria de saber, no conjunto de todos vocês aqui presentes, como ele é... Eu acho que ainda não aderimos isso, é por não ter uma orientação, mas como montar um banco de dados com software livre, como integrar o software livre de produção com um banco de dados, como fazer e publicar via web. Eu acho que está faltando a integração dos contextos. Como é eu fazer um modo de desenvolvimento, como é que é fazer um modo de homologação, e como é fazer um modo de produção. Então, eu acho que é uma oportunidade ímpar a gente tentar construir um tutorial que possibilite às instituições usar esses métodos. De como isso. Eu mesmo agora estou querendo saber uma resposta assim. como é que eu vou sair do proprietário, que eu já trabalho há 17 anos com isso, e trazer isso para não ter um curso, que igual ele falou, gasta 30 mil euros anual. Então, como seria isso? Eu gasto uma grana muito alta para manter esse tipo de sistema. Aí eu queria saber que orientação que o grupo, tanto usar o software, como eu alimentar o banco de dados, e como eu publicar esse web, como eu fazer o coletor funcionar via tudo integrado e tudo com o passo a passo. Eu acho que as instituições estão tendo essa dificuldade. Eu queria voltar para responder a sua pergunta na questão de que a gente não tem que olhar o software livre do ponto de vista do custo, apenas achando que vou usar o software livre porque é mais barato. No caso da Arpa Piemonte, ele colocou no slide que o que eles investiam em licença, eles passaram a investir em treinamento. Passaram a treinar as pessoas e isso acaba dando independência para a instituição. Uma outra opção seria você investir na contratação de uma empresa que te dê suporte a isso. Porque quando você adquire um software proprietário, eles te dão ou deveriam te dar um bom suporte para você usar com fluidez o pacote que foi vendido. Então, esse dinheiro que está embutido o custo da licença, você pode contratar uma empresa que te dê suporte no uso do software livre. Porque a gente não tem que imaginar porque é software livre, eu vou baixar, sair instalando e vou sair usando. Não é assim. Existe uma expertise que para instalar um banco de dados, para fazer o turning de um banco de dados, não é qualquer conhecimento para fazer isso. Então, uma sugestão que eu daria, vou passar o microfone para os colegas, seria isso, o dinheiro que você investiria em licença, você investe ou em treinamento do seu pessoal da casa, ou contratando uma empresa que te dê suporte em software livre. Bom, essa pergunta é muito pertinente, e com certeza essa questão de você ter empresas que prestem serviços nessa facilitação é um gap que a gente tem e é uma oportunidade também. Mas, pensando assim na pergunta em si, tem dois pontos. Uma, no caráter pessoal, eu imagino que você precise, bom, você quer fazer essa transição. Então, é entender que é uma transição, não é uma coisa abrupta. E nessa transição, você entender bem qual é a sua demanda de trabalho no software livre. E a partir disso, você começar a buscar os canais por onde você pode ter conhecimento e informação. A comunidade de usuários é uma delas. Existem outras e de vários softwares diferentes. E, caso a pergunta seja no sentido de uma equipe, de você ser um gestor e ter uma equipe, é importante você ter uma noção da sua equipe. Que tipo de usuário você tem ali? se você tem usuário que precisa resolver problemas específicos, se você tem desenvolvedores. Então, eu imagino que tenham abordagens diferentes, níveis de aprofundamento que precisam ser diferentes para você conseguir pegar toda essa questão, desde a produção do dado em si até a publicação dele numa web. não adianta achar que um técnico, qualquer técnico de SIG vai conseguir fazer ou vai ter o interesse de fazer todo esse aprendizado, porque a gente está falando de uma curva de aprendizado para a publicação na web. Então, é ter essa noção de saber dividir isso estrategicamente e entender isso que é uma transição. Eu vou fazer um comentário do ponto de vista eu não sou funcionário público, eu tenho uma empresa de software e nós trabalhamos exclusivamente com software livre. Software livre não é grátis. Você precisa investir, ter um leque de documentação ou pelo menos um leque de documentação naquele seu problema específico. Então, você vai precisar gastar tempo para atender. Um movimento que eu ouvi comentários sobre a grande empresa de GIS aí é, por exemplo, quando você usa o software livre você não está à mercê, por exemplo, de um direcionamento dessa empresa que ela não gosta quando você customiza o software dela. Usar a API, o suporte da API da ESRI é pífio. É mínimo. Bom, você não tem suporte nem o software livre, alguém pode dizer. É verdade. Você não tem grandes empresas lidando com software livre no Brasil. Isso também é verdade. Tem várias pequenas empresas como a minha. Nós somos, hoje nós temos um time de 10 pessoas que trabalham exclusivamente com Python, Google, Proge, Django, PostGree. Agora, e vocês estão, estou vendo aqui os problemas colocando para vocês atrás de documentação e vi também vocês falando de um monte de siglas e tentar formar um grupo. A resposta não é desinstitucionalizar isso daí? Ou seja, se vocês se abrirem mais, colocarem, disponibilizarem, fizerem mais comentários abertos sobre esses problemas que vocês têm. empresas como a minha, eu vendi para a TNC, por exemplo. Um exemplo. Eu sei que tem um código rodando dentro do ICMBio. Eu nunca vendi para o ICMBio. A TNC patrocinou esse código. Então, o dinamismo da economia, ele vai trabalhar a favor de vocês quando vocês disponibilizarem seus problemas ou disponibilizarem esses, essas, como se diz, os trabalhos, o início de um trabalho de vocês e vocês vão conseguir colaboradores de alguma maneira. Isso é verdade dentro do poder público? Pergunta a você que já contribuiu para o software livre, vocês do QGIS. Estou vendo uma institucionalização assim, falta, acho que, uma abertura maior com o resto da comunidade, independente de, não ter um local do software livre público. É software livre. Até sendo mais alguns comentários e tentando não ser repetitivo. Porque eu vejo que o software livre às vezes ele pode ser mais econômico. Realmente, se você for comparar o uso de um libre office com um office, é evidente ali que você está economizando a licença. Mas quando isso parte para um nível mais tecnológico, nem sempre isso aí significa aquela economicidade. Você até pode inicialmente enxergar uma economicidade, mas se você não calcular o custo total da solução, o custo de 5, 10 anos. E, para você fazer essa comparação, para escolher qual solução vai ser a melhor para você, você teria que ter uma certa estimativa e uma expertise para ter essa estimativa num prazo de 5, 10 anos de organização. Eu diria que o software livre ganha, e muito, em competitividade do software proprietário quando a organização começa a ganhar excelência naquela atividade que ela vai desenvolver. Aí sim, passa a ser competitiva e ganha muito do software proprietário. Se você for fazer uma coisa básica e não pensar no longo prazo, eventualmente, pensando só no curto prazo, pode ser que para você aquela solução de software proprietário seja apropriada. Aí tem que ver caso a caso. Eu sou uma pessoa que gosta de pensar no longo prazo e, na minha opinião, eu investiria no longo prazo. Essa é a história da ciência e tecnologia nos países que se desenvolveram. Então, eu investiria no longo prazo se eu fosse um gestor público. E falando aí em termos de abrir a discussão para a comunidade como o software livre e tirar das mãos do poder público, essa foi justamente uma sugestão que eu coloquei no último slide de realmente criar uma comunidade de software livre para ajudar a especificar processos e especificar soluções. para a iniciativa privada, para a iniciativa pública, qualquer que seja. E eu vejo realmente na iniciativa privada a grande oportunidade da gente conseguir fazer o software livre e todas essas vantagens de economicidade entrar no poder público. Igual eu falei para vocês, já existem soluções muito boas usando o software livre que atendem todas essas necessidades aqui que o meu órgão está precisando e provavelmente o órgão vai contratar. não vejo problema nenhum nisso, é tudo software livre, se um dia não der certo o contato com aquela empresa, a organização tendo a expertise ela pode dar continuidade em toda aquela infraestrutura de TI que foi disponibilizada, essa é a minha visão. Eu queria só responder então a provocação, acho que individualmente cada um de nós que lida ou que trabalha com software livre hoje é aberto e faz as suas contribuições mas institucionalmente eu não posso falar pelo IBAMA e aí quando eu digo que existe já criado por decreto um comitê de implantação do software livre no âmbito do governo federal e que lá eu acho que como isso já está criado eu acho que seria um locus para a gente começar a canalizar a organizar todas essas iniciativas que estão pipocando em diferentes locais só que a gente viu três sobreposições de ações de tempo perdido de pessoas que poderiam estar em contato trabalhando juntas numa solução melhor do que as três separadas então eu acho que a sugestão que o Alex colocou no final a gente tem que ter um locus realmente para estar e isso não tem que ser fechado isso deve ser aberto para qualquer cidadão mas o governo como o grande contratador talvez o maior contratador de software que a gente tem no Brasil e no mundo eu acho eu acho que deve puxar essa iniciativa e realmente criar isso focado para o gel mais alguém? Bom fazer uma pergunta para o Alex e para a Cristina e que de alguma forma se aplica ao Roberto Roberto eu posso falar em inglês depois se você Roco Roco desculpa Alex e Cristina eu vi que vocês usam muito muitos dados em raster e me perguntei se vocês por algum acaso testaram o armazenamento e manuseio do raster em PostGIS se sim como é que foi isso e Roco eu vi que você mostrou algumas preocupações sobre o uso do raster em uma PostGIS database então eu gostaria de entender melhor os problemas que você tem é é isso a gente não testou o armazenamento do raster o que a gente fez foi extrair todas as informações que são úteis para a gente do metadado e colocar aquilo numa que é o nosso índice na tabela de atributos e aí tem todas as informações inclusive o caminho de onde a gente obtém essa imagem então elas ficam armazenadas em pastas dentro daquele árvore de diretórios que a gente estabeleceu e aí na tabela de atributos a gente tem todas as informações assim uma série de informações a respeito de cada imagem eu tive uma experiência armazenando não imagem mas vídeo no PostGRI mas não para dados de aplicações era vídeo de câmera de segurança e na época quando a quantidade de vídeo tornava-se significativamente grande o desempenho caía e aí a arquitetura de banco de dados relacional não se mostrou muito apropriada para armazenar aquela quantidade de vídeo que eu precisava então essa foi a minha experiência com o raster e aí eu simplesmente não parti para pesquisar no PostGIS o raster a máquina trabalha toda a noite e o raster data é no database mas nesse caso raster data não é tão rápida para a aplicação eu vejo rastamã é mais mais temos que tentar ok só um recado rápido a gente distribuiu uns adesivos a gente sabia que não ia ter para todos tem gente que ficou sem o adesivo da comunidade essa é uma das nossas estratégias de poder chamar as pessoas e que as pessoas possam levar a marca do QGIS está no notebook a gente sai distribuindo em eventos o GISD e outros eventos em universidades e empresas também então se alguém ficou sem ou quer levar um pacote de adesivos para a empresa para a instituição pode entrar em contato no e-mail comunidade arroba qgisbrasil.com vai falar diretamente com o Arthur Nani e aí ele vai providenciar o envio desse material de divulgação para dentro da instituição de vocês a gente distribui principalmente em eventos que a gente organiza e são cursos e tudo mais e dentro das instituições acadêmicas mas também fica aberto para quem tiver interesse nesse material é só mandar um e-mail para contato arroba qgisbrasil.com falar direto com o Arthur Nani ponto org desculpa ponto org deu por hoje ou mais alguém amanhã então às nove meia pontualmente a gente recomeça muito obrigado pela presença de todos até lá e aí a gente recomeça